Olá pessoal, bom dia. Venho trazer para vocês novidades a respeito do tema 942, que é da conversão do tempo especial dos servidores. O Estado de São Paulo entrou com embargos de declaração pedindo a modulação dos efeitos da decisão, que relembrando, foi favorável então a essa conversão do tempo especial para servidores públicos. Nos embargos de declaração do Estado de São Paulo, tem dois itens, duas formas de modulação que ele requer. A primeira, que eu acho que é mais difícil de ser aceita, é a modulação para que não seja possível conversão de tempo especial anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, que é bem recente. Então, que só pudesse ter conversão de tempo daqui para frente. Esse pedido eu acho bem difícil dos ministros aceitarem, mas existe um outro pedido, esse talvez mais possível de modulação, a gente tem que acompanhar com atenção, que é de que essa decisão só gera efeito passado para quem tem a ação judicial ingressada até a data da decisão, e daí penso eu que deveria ser a decisão dos embargos, não da decisão anterior. Quem não tiver a ação, poderia até conseguir a conversão de tempo anterior, mas não geraria efeitos financeiros. E por que que esses embargos e essa parte, esse pedido dos embargos talvez seja melhor aceito pelos ministros? Porque, na verdade, isso vem a impedir a cobrança, por exemplo, de abono de permanência por esses servidores. E aí a gente tem uma questão bem importante, que talvez venha efetivamente a ser modulado, que é o argumento de que, porque, como é que funciona o abono de permanência? A jurisprudência já entende que ele é devido não da data em que a pessoa requer o abono de permanência, mas sim da data que o servidor implementou os requisitos. E com a conversão de tempo especial, muitos servidores vão retroagir essa data de implementação dos requisitos, vão implementar mais cedo. E alguns, inclusive, continuaram a trabalhar depois dessa implementação. Então, esses servidores têm direito a receber o abono de permanência, independente de terem requerido ou não. Se a decisão valer sem modulação, qualquer pessoa, inclusive quem não pediu até agora e vem entrar com uma ação posterior, pode ter direito a esses atrasados. Quem, eventualmente, já entrou com a ação, já estaria, né, receberia mais rápido, porque já está ali chegando mais próximo da fase de pagamento. Agora, quem não pediu também poderia, eventualmente, ter direito. E, nesse caso, o pedido é para que não, só quem tem ação possa receber atrasados. E quem não tem ação, possa fazer daqui pra frente o exercício desse direito de conversão. Então, receber esse tempo a mais na sua ficha financeira, aliás, na sua ficha funcional, lá, verbar esse tempo especial a mais. Só que esse tempo não gerar efeitos econômicos anteriores. Esse argumento é um argumento que já foi usado em diversas outras matérias que envolvem a fazenda pública. Já vimos diversas modulações do Supremo dizendo, olha, tudo bem, mas só funciona para trás para quem tem ação até agora, para quem já reclamou. Quem não reclamou, não estava descontente, vai poder exercer daqui pra frente, mas não vai receber atrasados. E, num contexto econômico, né, mais problemático, em especial para as questões dos municípios e alguns estados, talvez o Supremo fique realmente mais propenso a aceitar esse pedido. E daí, uma dica, né, para os colegas advogados é que, quem tem ação para ajuizar, que ajuize logo essas ações, por quê? Porque, normalmente, a modulação vincula ao julgamento dos embargos. Como os embargos, né, foram propostos agora, ainda vai ter um tempo até eles serem julgados, pode ser que a gente tenha, então, um prazo a mais para ajuizar essas ações. Mas sempre há o risco de ele vincular ao primeiro julgamento, o julgamento da tese que foi favorável. Então, talvez só quem entrou até aquela data vai efetivamente conseguir receber atrasados. Ressaltando, não quer dizer que eles não vão ter direito à conversão, só quer dizer que eles só vão poder exercer essa conversão e gerar os efeitos financeiros daqui para frente. Então, o abono de permanência, em especial, que é um benefício, né, que eles acabam recebendo por ter continuado a trabalhar depois de implementar o direito à aposentadoria, o abono de quem não tem ação, talvez seja afetada por esses embargos que foram protocolados pelo Estado de São Paulo, embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de modulação no tema 942. Ok? Fica aqui, então, a dica. Fiquem atentos, acompanhem. Ainda não houve, então, portanto, trânsito em julgado. Foi interposto os embargos de declaração. Tá bom? Um beijo para vocês e um ótimo dia a todos. Fiquem atentos.